Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Você ganha! Você ganha! Você ganha! Você ganha! Você ganha! Legenda por Sônia Ruberti 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 Final round, fight! Let's go! Você ganha! Round 1 Fight 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 O que é isso? Adorken! Strike! Sorucan! Indignable! Strike! For! Strike! For! Tail come down! A.O. You lose! Round one! Fight! Adorken! Give Hook! Fight! Yes! Do not have an external system explode. Doubleaso. Weren't they all start to battle! Oh, oh, oh Weren't they all run! Don't leave? You really expect it to plannersMOUSBURG stream, or run it. Just hit it like a container coming quickly. Save me! Yano! Torsion killed ioYu! Sub Jenn! I more? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você ganha!